Júnior, faça alguma coisa! Júnior, faça alguma coisa! Júnior, faça alguma coisa! Que tal esse hi-fi louco? 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 Júnior, faça alguma coisa! Júnior, faça alguma coisa! Júnior, faça alguma coisa! Júnior, faça alguma coisa! Pra deixar pãe! Que tal esse hi-fi louco? Júnior, faça alguma coisa! Fui, fã! Fui, fã! Fui, fã! Fui, fã! Fui, fã! Transcrição e Legendas Pedro Negri